Olá! Oi, tudo bem? Ai, que bom! Como vai? Sou o Buddy. Olá, Buddy. Muito prazer. Meu nome é Nixie. Ah, muito prazer, Nixie. Também temos outra sereia ali atrás. Aquela é a sereia Cora. Oi, Cora. Tudo bem? Elas vão ficar duas semanas aqui com a gente. Vamos receber os visitantes pra conhecê-las. E que tal fazer um bolo pra gente? Que maravilha! Acho que podemos fazer uma sereia gigante. O mais legal desse pedido é que eu finalmente vou fazer um bolo de sereia. Era um dos bolos que estavam na minha lista de desejos. Eu pensei em fazer a pequena sereia porque eu quero fazer uma sereia gigante, deitada na prancha, como se estivesse numa bancada. Olha, a gente podia fazer sobre outras histórias, não só sobre essa. Mas eu quero fazer uma sereia. A gente vai ter a oportunidade de fazer um bolo de sereia gigante no futuro. Jura? Juro. Eu tava animado pra fazer o bolo de sereia e eu sabia que ficaria lindo. Eu só tinha que descobrir como. Eu pensei em fazer assim. O corpo dela fica aqui, a cauda fica embaixo e aí vem daqui até aqui, da parte mais grossa pra mais fina e termina na parte aberta. Em vez de fazer assim, por que você não coloca ela deitada nas pedras? Olha, eu tava vendo o bolo claramente. Mas a minha equipe não tava entendendo. Danny, vem cá. Deita aqui. O Danny não parece uma sereia. Pega sua cauda e sorria. Tá bom. Vamos lá. Mais pra cá. Tá bom, mas você vai ter que virar. Não, não. Fica de barriga pra baixo. Puxa a cauda pra cima. Beleza, levanta a cabeça. Beleza, levanta a cabeça. Vira só um pouquinho pra cá. Olha, as sereias são muito mais flexíveis que eu tenho. Vamos pegar daqui pra lá, colocá-la dentro d'água e aqui vai ficar do lado de fora numa curva. Beleza. Já terminaram? Que lindo, Danny. Obrigado. Querem que eu sirva de modelo pra mais alguma coisa, hein? Tá, próxima vez vamos pedir pra você ficar no... Pra fazer no formato que eu queria, eu decidi usar os canos de metal na cauda porque eu queria que ela ficasse pra fora da água. O que você achou agora? É, ficou legal. Beleza, vamos pegar o bolo inglês. Isso aqui é trufa branca. Hum, que delícia. Eu queria ser o rei do mar, seria fantástico. Eu teria todos os luxos do mar. Vamos colocar água até aqui e o resto se darei. É isso aí. Pra fazer a água primeiro, nós colocamos uma camada de creme de manteiga por baixo. Por cima, colocamos uma gelatina azul. Com uma espátula, fizemos pequenas ondas pra deixar bem parecido com a espuma do mar, sabe? Aquela parte branca da onda. Vai ficar fantástico. Aí está a sereia. Tá, vamos colocá-la primeiro. Vamos. É assim que tem que ser. Quer ajuda aí? Vamos fazer a areia num tom de dourado? Vamos. Põe mais um pouco aqui, nessa parte da areia. Pra deixar o bolo brilhando como o oceano, colocamos açúcar mascavo pra representar a areia da praia, baby. Nossa, eu gostei muito dessa areia. Depois passamos o aerógrafo nas escamas com as cores do arco-íris. Aquilo ficou bonito demais. Ficou lindo, hein? Principalmente com esse brilho. Isso aqui vai ser o peitiço dela. Ó, legal, hein? Parece que ela tá dentro da água, né? Legal, pessoal. O que acharam? Ela tá linda. Adorei o bolo. Eu achei fantástico. É, ficou legal. As escamas ficaram lindas, Ralph. Trabalho maravilhoso. Eu adorei o cabelo roxo. Eu estava ansioso pra levar o bolo pro aquário. Sabia que ia combinar perfeitamente com o lugar. Bate aqui. Bom trabalho. Show de bola. Tchau. Tchau, tchau.